Música O gabinete de crise do governo do estado apresentou um balanço das ações para minimizar os impactos da greve dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul Em entrevista coletiva à imprensa, o vice-governador José Paulo Cairoli destacou as primeiras medidas tomadas como a escolta realizada pela Brigada Militar de caminhões carregados com combustível e outros itens considerados prioritários para a população Primeiro atender os hospitais na área de medicamentos, na área de oxigênio, na parte de sangue fazendo não só aqui em Porto Alegre, mas também em todo o estado do Rio Grande do Sul Depois que cumprimos essa etapa e o abastecimento, chamamos a diretoria da Sulpetro que é o sindicato dos revendedores do estado do Rio Grande do Sul e nós prontificamos a ajudar a entregar produtos aqui na Grande Porto Alegre e a um exposto determinado por eles O coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Alexandre Martins, salientou o trabalho para garantir a logística com a maior tranquilidade possível Essa nossa operação, ela iniciou buscando atender as nossas prioridades emergenciais Como a gente tinha espaço para ampliá-la, nós colocamos à disposição a distribuição de combustível inclusive para fornecimento para a comunidade E a gente está tentando e tem estrutura para conseguir entregar Esse entrosamento das necessidades que as empresas têm a gente está construindo para que elas possam nos disponibilizar mais caminhões para a gente fazer a chegada nos postos de gasolina Instituído pelo governador José Ivo Sertori na sexta-feira o gabinete de crise trabalhou durante todo o fim de semana para monitorar e buscar soluções diante da greve O grupo de trabalho funciona na sede do Centro de Informações do Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria Estadual da Segurança Pública em Porto Alegre